Uma palavra que eu trouxe várias vezes aí, risco. Eu percebo muito no mercado que muitas vezes o risco humano ele não está mapeado, não é levado em consideração. Muitas vezes se considera o ambiente, se considera o modelo de negócios, mas pouco se foca no risco humano, na camada humana, que é o ponto mais importante. Porque outro ponto que você trouxe no início da conversa, nossa, como aumentou a quantidade de golpes, o risco está aumentando por consequência. Mas o que acontece? Eu sempre levo nas palestras que o número aumenta muito em função do aumento violento da tecnologia. A tecnologia avança muito rápido. Hoje você vai numa loja, compra um celular. Amanhã quando você acordar, o celular já está obsoleto. Então a tecnologia está avançando muito rápido. E o que está acontecendo do lado do cybercrime? O criminoso está cada vez mais difícil para ele explorar um sistema, para ele explorar um hardware, para ele fazer um ataque. Então ele acaba explorando qual ponto? Qual que é o maior ponto de ataque hoje? Somos nós, o ser humano. Então ele fazer um investimento muito alto para invadir um sistema ou para hackear um hardware, não estou dizendo que é impossível, mas está cada vez mais difícil. E isso vai exigir dele um investimento muito alto em tempo, muito alto talvez em financeiro, porque ele vai ter que ter ferramenta também para isso. Ao passo de que pela engenharia social ele consegue fazer muito mais, escalonar muito mais o golpe. A gente pega o exemplo do phishing. Se você pegar uma empresa grande com mil funcionários, por exemplo, você tem o trabalho de fazer um e-mail único, conseguir que esse e-mail chegue na empresa, e basta que uma pessoa daquelas mil clique nesse e-mail e está comprometida. Então entende que a chance dele concluir o golpe está onde? Está em ter uma interação humana. Então hoje a gente tem números que mostram que cerca de 84% dos golpes bem-sucedidos têm interação humana. O que é interação humana? É aquela pessoinha que foi ali e clicou no anúncio, é aquela pessoinha que recebeu uma mensagem, que tinha um caráter de urgência, de ligar, de falar com alguém, ela foi lá e clicou no link. Então alguém foi ali, uma pessoa foi ali e tomou uma decisão de clicar naquele link, de abrir aquele anexo, de executar aquela aplicação, e isso fez com que o golpe fosse bem-sucedido.